Eu tô sonhando há 11 temporadas, que eu espero por isso. A minha filha está estudando, ela está fazendo curso de teatro, curso de administração e melhor, vai passar direto. Ai, orgulho da mamãe! Mas é trouxa mesmo, né, comad? Tu é muito trouxa, né? Acredita em tudo que Jéssica fala? Eu sou igual Santomé, só acredito vendo. Cadê as notas, Jéssica? Mostra as notas. Mostra, mostra pra isso. Vocês estão levando fé na minha fase CDF, né? Mostra, Jéssica. Deixa eu ver aqui o negócio aplicativo aqui do aluno. Mostra as notas. O que foi, Jéssica? Eu... O que foi? Estranho, eu tirei três. Como é que você conseguiu isso, garota? Pera, você pode ter respondido em árabe. Não, eu não tô entendendo, sabe? Porque, assim, é uma matéria que eu amo. Eu chego na hora, eu sou a primeira a chegar na sala, na verdade. Eu sento na frente, eu presto uma puta atenção. O professor é um mogaco, cara. Agora eu entendi o que é que você fica de olho na aula, né, Jéssica? Não, mãe. Eu tô te falando, cara. O professor, inclusive, eu encontro ele, às vezes, assim, depois da aula. Uma coisa, assim, pra tirar umas dúvidas, entendeu? E ele falou, cara, fica tranquila. Você vai se dar bem na prova, assim, com certeza. E a minha última prova, na verdade, ele ficou, assim, de boca aberta. Eu sei qual é a boca que ele ficou aberta. Eu gostei de a boca dele que tava aberta. Eu sei. Peraí, tê-tê. Tê-tê.